Coisas boas e ruins que acontecem ou não em entrevista de emprego aqui? Cara, entrevista. Eu acho que vai muito de química aqui também, tá? Às vezes, assim, tem três candidatos bons, por exemplo, dois candidatos bons. Os dois podem ir bem na entrevista, mas quando tu consegue ter aquela química com o hiring manager, principalmente o hiring manager, porque não sabe o que é o hiring manager, o recrutador é a pessoa que faz a seleção de pessoas. O hiring manager seria a pessoa que trabalha naquele setor mesmo. Por exemplo, vai ser o chefe daquela pessoa. Chefe daquela pessoa direto. É ele que toma a decisão. Então, minha gente, se vocês quiserem causar uma química entre vocês, não é entre o recrutador que você vai fazer. É entre você e o hiring manager. Gente, pelo amor de Deus, química, eu tô falando do lado profissional, né? Não sei. Não sei. Dá pra deixar claro aqui. Você falou aí da química, eu tava pensando aqui. Dá pra deixar claro aqui, né? Tava achando que era química de engenharia química, essas coisas assim. Então, assim, vai muito disso, tá? De você saber estabelecer isso com o hiring manager. E vai muito... A comunicação é uma coisa, assim, que bate forte na tecla. E, de novo, isso não quer dizer inglês. Não quer dizer que você é estrangeiro ou não. Isso vale pra todos. Pra irlandeses também. Sim. Comunicação, no caso, além de você, né, falar, saber falar o seu nome, contar as suas experiências, isso também é um sorriso, né? Nossa, energia. Energia. Cara, eu, eu, Daniela Honório, eu não passava candidato sem energia. Não passava. Tinha gente, cara, que... Five years of experience. Yes, no. Sabe, assim, não sabe levar a conversa? Isso conta também aqui, quando o entrevistado vem aqui. Tem que ter energia pra contar a sua história, pô. Não tem gente, assim, que tu faz uma pergunta, aí a pessoa responde e fica assim. Ah, então, vamos dizer, tu me perguntou, como é que era a entrevista? Aí eu falo assim pra ti, ah, então, comunicação era o maior problema. É. Aí eu fico assim. Sem ritmo. Sabe? Cara, não é assim, gente. Vocês têm que fazer a conversa acontecer, entendeu? É. Vai levando, vai falando. E aí o candidato... Tem ânimo pra falar. Tem ânimo, exato. Bate na mesa, se for o caso, pô. Grita. Exatamente, exatamente. E aí o que bate muito na tecla da galera mais, assim, brasileira, foreigners, né? É autoconfiança. Que aí a pessoa... Eu já sei que o pessoal lá do outro lado tá pensando, tá pensando assim, ah, é muito fácil falar, né? Muito fácil falar pra chegar lá, chegar com ânimo. Mas e como é que faz? Meu inglês não é bom, eu não tenho essa autoconfiança aí que vocês estão falando. Vocês já estão aí um tempão, né? Isso que vocês estão pensando, é isso. Mas... É isso que tem que ser trabalhado. É. Vocês. Se vocês vão trabalhar a sua autoconfiança e se preparar, o preparo é muito importante. Isso é clichê, cara. Todo mundo fala, preparo, preparo, preparo. Mas é verdade. Né? Um vendedor... O que que tu tá fazendo na entrevista? Tu tá se vendendo. Sim. Tu não tem que se vender? Vender a tua mão de obra ali. Então, pra tu vender... Pra eu te vender essa caneca aqui, o que eu tenho que fazer? 20 euros no... No coisa aqui. Mas sim, mas diga. Então, pra eu te vender... Pra eu conseguir te vender essa caneca, ou pra eu, pelo menos, chegar perto de vender essa caneca pra ti, eu tenho que saber de duas coisas muito bem. A primeira é sobre o meu produto. Eu tenho que saber do que foi feito essa caneca, de onde ela veio, quanto ela custa, qual é a cor dela, como é que foi feito isso aqui, né? Se foi a mão, se não foi. Sim. Eu preciso saber sobre o meu produto. E eu preciso saber sobre o meu cliente, sobre você. Quem é você? Tem ou não tem? Gosta de tomar café? Gosta ou não gosta? Entendeu? Precisa disso aqui ou não precisa? Quantas vai precisar? Vai precisar pra revender ou só uma? Então, se você sabe quem é o teu cliente, que no caso é a tua empresa, o teu entrevistador, e se você sabe sobre você muito bem sobre essas duas coisas, não tem erro, cara. É. Porque tu sabe, tu vai saber responder qualquer pergunta. Se tu sabe bem o que que tá no teu currículo, se tu sabe bem o que que tu fez no Brasil, tá? Se tu se preparou pra responder essas perguntas, não tem como errar. Tu tem que saber sobre... Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E esse negócio que a gente falou antes de lembrar das suas experiências do Brasil. Sim. E saber falar sobre aquelas experiências do Brasil. Sabe o que é muito interessante que eu vou te falar agora também? Assim, ó, quando eu faço a consultoria, eu tenho a primeira call com o cliente, né? Que é a call, basicamente, quase que uma entrevista também. Que é onde eu vou perguntar sobre a pessoa. Pra eu saber, né, a experiência dela, saber o que que ela tá buscando aqui, se precisa de visto, se não precisa, qual o nível de inglês, o que que fez, o que que não fez, pra gente ter um ponto de partida, correto? Nesse, nesse momento, é tão incrível, cara, que as pessoas falam tão bem. Elas sabem falar. Pra mim. Porque ela tá sem a pressão. Tá sem a pressão. Cara, elas falam, assim, que nem elas não acreditam no que elas tão falando. Juro por Deus, cara. Porque, assim, eu vou levando a conversa, sabe? Então elas vão falar assim, ah, Dani, no Brasil eu fiz isso, fiz assim, 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 sabe? Ah, daí eu falo assim, ah, então, vamos dizer assim, uma mulher lá que trabalhou numa empresa de imóveis e tinha site de imóveis e tal. Aí ela falou assim, ah, então, fiz um pouco de cada coisa lá no office, mas também ajudei no marketing, também botava os produtos, tirava foto dos produtos, botava no site. Ah, então você fez online merchandising? É, trabalhou com e-commerce. Então você fez e-commerce? Ah, aí a pessoa, fiz. Ah, é? Ah, então, então vamos colocar aqui no seu currículo. Online merchandising, e-commerce. O que mais você fez? Ah, eu tirava foto lá pra botar no, 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 na social media. Content creation. Boa. Ah, então eu fazia, você fazia a legenda também dos, dos, dos posts, fazia a descrição dos produtos no website, copywriting. Ah, a pessoa, nossa, como é que eu fiz isso mesmo? Sabe? Sim. E aí ela começa, aí ela vê, é tão engraçado, cara, como muda em 30 minutos. Ela vem toda assim, encolhida, né, ah, que eu não sei, não tenho muita experiência, mas eu tenho o currículo da pessoa, sempre passo o currículo da pessoa. Aí eu falo assim, ah, não tenho experiência? O que que é isso aqui? 2015 a 2017, dois anos de experiência nessa empresa, o que que você fez aqui? Aí vem essa coisa que eu acabei de falar, ah, eu fiz assim, tirava foto, botava lá no site. Parece que é uma coisa tão simples. Sim. Eu falava, minha querida, você tem experiência com content creation, com social media, com e-commerce, com copywriting, com, é, o que mais eu falei antes? Esqueci. É. Com tudo que eu falei antes. Sim. Sabe? E aí a pessoa, aí a pessoa começa a ganhar autoconfiança, e aí ela começa a falar. Que daí ela vê, que tudo que ela fez tem valor, e ela começa a falar assim, Dani, é verdade, eu fiz assim, fiz assado, fiz a tal, e aí teve um dia lá que eu ajudei meu manager, e quando meu manager ia pra férias, era eu que ficava no lugar dele, e aí quando eu botei as coisas lá no site, vendeu mais um monte de coisa. essa parte é importante também. Entendeu? de dizer a quantidade de venda e tal. Exato. A pessoa começa a ver tudo que ela fez, como tem valor aquilo, e aí ela vai falando, vai soltando, sabe? Vai soltando e eu vou pegando, vai soltando e eu vou pegando, vai soltando e eu vou pegando. Quando ela vê, cara, ela vê que ela fez assim, um negócio estrondoso. Olha só. Sem nem lembrar. E fez aquilo. Isso é bom. E aí, na hora da entrevista, a pessoa tem que lembrar de tudo isso, lembrar assim, no caso, saber que ela tem esse valor. Aí é que tá, minha gente. Saber que você tem esse valor. Aí, o que que é isso? É o seu autoconhecimento. Então, ali você descobriu, acabou de descobrir que você tem experiência em social media, em e-commerce, em copywriting, em content creation, e sei lá, talvez um marketing campaign também. Você talvez fez uma campanha. Porque às vezes a pessoa fala, ah, nunca fiz marketing campaign. Ah, você não fez uma campanha de Black Friday no website? Ah, fiz. Então, marketing campaign. Creation. Então, na hora da entrevista, você não vai falar assim, que nem você fala pra mim, né? Ah, é porque lá na empresa, eu trabalhava assim, numa loja de furniture, e eu tirava foto, botava no website. É. Aí, eu tirava foto, botava no Facebook. Eu já dormi aqui, já dormi. Não é assim, gente. Você não. Você vai chegar, vai falar isso que eu acabei de falar. Não, eu trabalhei numa loja, de furniture, where my responsibilities was, content creation. Tá bom, português, português. Ah, tá. A galera já pegava. É, né? Tipo, você vai falar assim, olha, eu era responsável por tirar as fotos dos produtos, fazer upload no website online. Criação de conteúdo. Criação de conteúdo, copywriting pra descrição, pra blogs, talvez, pra qualquer coisa que você colocou lá. Sabe, eu trabalhei com e-commerce. Aí vem, ah, tá, o site era baseado no quê? WordPress? É, pronto. Blogging. Já sou blogueiro. WordPress, meu amor. Todo mundo tá buscando WordPress experience. Entendeu? Você já sabe mexer na que é um CMS, né? Que é o Content Management System. Sim. Você já tem, olha quanta coisa eu já tirei de uma pessoa que fazia upload de foto no site da empresa. De tirava, colocava fotinha. Ela falou assim, colocava fotinha, aí pronto. Entendeu? Aí você destrincha realmente. Destrincha. Destrincha. E a pessoa se descobre ali, sabe? A pessoa fica assim, nossa, eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa. Pois é, você fez. É verdade. Não, é maravilhoso isso. É maravilhoso. E assim, e é por isso que eu também, a minha consultoria é nichada também, tá? Porque é... De marketing. Nichada pra Digital Marketing, UX, Product e Customer Service. Que são as áreas que eu sei fazer essa parada acontecer, cara. Tipo, de destrinchar. Por quê? Porque eu sei o que as empresas estão buscando. Eu sei o que elas querem ver no teu currículo. Eu sei o que que... As skills que você tem que ter, que você não tem que ter. Como você tem que falar na entrevista. Eu sei exatamente o que eles querem. Então, assim, eu sou nichada. Por quê? Não é que eu não consigo fazer consultoria com uma pessoa de engenharia mecânica, por exemplo. Consigo. Mas não vai ser igual. Sim. Não vai ser igual, cara. Porque assim, o que que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir fazer mais ou menos ali o currículo, o LinkedIn, falar sobre o mercado no geral. Tipo assim, ah, salário XYZ, falar sobre entrevistas no modo geral, como falar sobre você mesmo. Sabe? Preparação de entrevistas no modo geral, assim. Sim. Falar sobre estar, né? Método estar, que daí tem que dar exemplo. Esse tipo de coisa. Agora, pra gente do meu nicho, meu amor, aí eu falo assim, ó, tintim por tintim. É, uma boa. Tintim por tintim. Esse método estar é o que eu mais adoro. É um saco. Odeio. Não sei por que que inventaram isso. É horrível, horrível. Nossa, é muito chato. E aí você tem que ficar contando uma historinha, né? Contando uma historinha. Tem que ter o exemplo verídico de alguma coisa que aconteceu. Aquilo ali, né? Por exemplo, ah, me fala, uma vez que você teve um big challenge, né? Como é que é? É um desafio, né? Um grande desafio com o cliente e como que você fez pra solucionar esse problema. Aí tu não vai falar assim, ah, geralmente, quando vem clientes difíceis, eu faço assim, assim. Não é assim que se responde, gente. Tu vai ter que falar de uma situação específica. Que é, a melhor coisa é tu começar a falar assim, ah, teve um dia. Porque aí, ó, teve um dia que lá na empresa X, pronto. Ali tu já tá mostrando que tu vai dar um exemplo verídico de uma situação específica. Já começou a enrolação aí. Já começou. Então, ó, teve um dia, cara, quando eu tava trabalhando lá naquela empresa, não sei, XYZ, um cliente precisava de um serviço assim, assado, e acabou que o serviço saiu errado ali, alguma coisa, não sei, dá um exemplo, né? E o cliente ficou muito chateado. Só que aconteceu que a gente voltou a conversar com o cliente, a gente ofereceu um bônus em cima daquilo ali, ofereceu mais um negócio top daquilo ali, e o cliente ficou mais feliz do que tava antes. Eu falei que ia bater. Sim. Ficou mais feliz do que tava antes, e aí o meu manager também gostou da ideia e tal, 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 e esse foi o resultado. É assim que eles querem ouvir. um exemplo de uma situação verídica e específica. Obrigado demais por ter visto esse corte. Pra saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.